Masic, aqui você encontra, é multimarcas, né? Então você encontra um montão de marcas. Em matéria de grife, você tem várias grifes, né? Nós trabalhamos com a Ecos, Tony e Marcel, uma infinidade de marcas. Moda jovem? Moda jovem. Moda jovem. Tá, te dá um prazo de 30... 30 a 45, trabalhamos com cartão de crédito, atendimento, enfim, nós estamos no mercado há mais de 20 anos. Eles sabem o que fazem, tá? Só pra você ter uma ideia, calça jeans, a partir de 17 reais. Essa daqui, olha, é 17 reais. Essa é feminina, você tem moda masculina e feminina, né? 17 reais, tá? Essa loja é conhecida como forninho da moda. Ah, é? É praticamente nós nos temos de 20 a 30 modelos, né? Diariamente. Diariamente. Aqui, olha, camisetas a partir de quanto? 7 reais. 7 reais. Então, olha, não vá perder, que eles te dão um prazo, aceitam um cartão de crédito mínimo de 6 peças. Masic, quinto andar, loja número... 506. Telefone? 2649807.